Olá pessoal, então decidiram pegar pesado em cima de nós, né? Ontem não me deixaram fazer a live no meu Instagram, mas deixa eu compartilhar algo com vocês bastante sério. Se eu não conseguir postar aqui, eu vou postar no Telegram, no YouTube, ou no Bom Perfil, em algum lugar eu vou postar. Por favor, escute o que eu tenho a lhe dizer. Há um tempo, faz algum tempo já, um dos seguidores começou a falar comigo assim, por que você não abre o jogo? Por que você não fala tudo o que você tem que falar? Por que você está enrolando? Por que você não diz? E eu sempre procurei amenizando e falando de uma forma um pouco discreta. Mas esses dias eu decidi falar. Especialmente na live com a colega Érica, lá da Alemanha, eu falei claramente que o controle de toda essa situação não era de esquerda, nem de direita, nem de presidente tal, nem sequer de Jorge Soros ou de Bill Gates. era um poder que estava acima de tudo isso. Era um controle das trevas. Era dos dominadores desse mundo. Essa pessoa tinha me contado o seguinte, que ele antes gravava uns vídeos assim, e ele falou de maneira séria a respeito desse controle, desse domínio. Estranhamente, ele teve um problema na tereoide, urgente, assim, rápido, e ele perdeu a tereoide, mas ele continuou falando e logo em seguida a coisa foi no olho dele, e ele perdeu um olho. E acho que ele recebeu algum tipo de advertência. E ele recuou, ele saiu de cena, ele parou de gravar tudo, e ele estava falando para mim, por que o senhor não fala essas coisas? E eu comecei a falar. Pois bem, vocês viram, agora proibiram a gente de fazer vídeo ao vivo, não sei se vão deixar, coloca esse. E hoje, especificamente, eu tive um ataque brutal, muito forte, muito forte. Eu não quero comentar com vocês, mas muito forte ataque pessoal mesmo, em mim, no meu corpo mesmo. Coisa que nunca, nunca me aconteceu na história, nunca, sempre foi muito saudável, mas hoje foi pesado. Eu lembrei da história de Loh, sabe? Vocês já ouviram falar de Sodoma e Gomorra. Loh vivia naquela cidade corrupta, ele era um porteiro da cidade, ou seja, um fiscal que estava ali, ele que controlava quem podia entrar da cidade, quem podia sair. Pessoa de alto conceito. E um dia, Deus resolveu destruir a cidade, porque estava totalmente corrompida. E uns anjos desceram para falar com Loh. E disseram, vamos, nós vamos destruir a cidade. Loh insistiu para eles ficarem na casa deles, e disseram, não, nós vamos dormir na praça. Aliás, vamos passar a noite na praça. Certamente falando. E de tanta insistência de Loh, eles entraram, foram dormir na casa de Loh. Mais tarde, os homens daquela cidade, homens velhos e homens novos, foram bater na casa de Loh. E falaram, nós queremos, esses homens que entraram aí, com os anjos, eles falaram, que nós queremos ter relação com eles. vejam o nível de corrupção. E Loh chegou a fazer uma loucura e disse, olha, eu ofereço para vocês uma filha virgem. E eles falaram, não, nós queremos os homens para ter relação com eles. Isso para mostrar o nível de corrupção que estava naquela cidade. Então, Loh foi puxado para dentro pelos anjos, e eles fizeram alguma coisa lá, e deu uma cegueira nas pessoas, e eles não sabiam encontrar mais onde era a casa de Loh. E os anjos falaram, você tem que sair imediatamente, você tem mais familiar, avisa a sua família, que nós vamos destruir tudo. Loh tinha duas filhas, e saiu para avisar os gêmeos. Os gêmeos não acreditaram que Deus ia destruir. Como é que Deus vai destruir toda essa maravilha que tem aqui? Então, Loh, preocupado, sem querer sair, os anjos puxaram pelas mãos dele, e falaram uma palavra que eu fiquei impressionado, falou assim, cuida pela tua vida, ou seja, salva a tua vida. Chegou um momento que não dá mais para estar falando para todo mundo e tentando levar todo mundo. Cada um tem que cuidar da sua vida. As pessoas têm me perguntado, o que é que eu faço? Muitos familiares com problema, avisa para eles. Mas se eles não quiserem, salva a tua vida. E Loh saiu. E a mulher de Loh, ela era muito apegada com as coisas daqui da terra. E os anjos falaram, não olhe nem sequer para trás. Ela olhou para trás. E aí está escrito que ela se transformou em uma estátua de sal. Nós somos o sal desse mundo. É por conta de nós que não apodreceu tudo ainda. E é por conta de nós que ainda tem um pouco de sabor o mundo. Mas assim que nós saímos daqui, vai se acabar tudo. Vai ficar tudo podre, como realmente o mundo é. Se você for sal na terra, você tem muita utilidade. Mas me diga, para que serve um estátua de sal? Loh saiu só com as duas filhas. E disse que Deus destruiu. Os anjos destruíram as duas cidades, Sodoma e Gomorra. Esse mundo está na mesma situação. Essa coisa de ideologia de gênero é apenas uma fachada. O que eles querem é a pedofilia. Eles querem tuas crianças, teus filhos, teus netos. Eles querem isso aí. Assistam um coral recente em São Francisco, na Califórnia. O que é que eles dizem no coral? Ele diz, nós vamos por teus filhos. e vamos transformar os teus filhos nessas coisas que eles querem da pedofilia. Não sei se esse vídeo vai chegar a vocês. O ataque foi forte, por isso eu tive a ousadia de vir falar com você e de prevenir. Avise seus familiares. Deus vai destruir tudo. Isso aqui não serve mais para nada. Não serve mais para a gente viver. Tá? E não olhe para trás. Se quiserem, saio com vocês. Se não quiserem, cuida pela tua vida. Ok? Tudo vai ser destruído. Não tem mais opção. Não vai ter... Acabou-se o velho mundo. O velho mundo se foi no início de 2020. Agora chegamos do final. Tá, pessoal? Queria deixar essa mensagem para vocês. assistam em algum lugar que eu vou conseguir colocar. Tá bom? Tchau. 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 Tchau.